Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre um assunto bem interessante, que é a questão de contratar uma pessoa física como se ela fosse pessoa jurídica. Então assim gente, ser contratado como pessoa jurídica é contra a lei? Saiba o que diz a nossa CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. E se você quer saber sobre esse assunto e sobre outros assuntos aí, relacionados ao mundo da contabilidade, ao mundo empresarial, curta a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são postados aqui pra você. E o melhor de tudo, aqui no Contabilidade TV o conhecimento é totalmente grátis. E vamos lá, o que interessa é o pessoal falar sobre o assunto central aí do vídeo de hoje, que é a questão de contratar pessoas físicas como se fossem pessoas jurídicas. Isso aí pode? Isso aí é legal? Pode isso, Arnaldo? Vamos ver aqui então. Para a nossa CLT, que é a nossa lei dos trabalhos, Consolidação das Leis do Trabalho, não existe, eu repito, não existe empregado pessoa jurídica. O artigo terceiro, ele é bem claro ao conceituar quem é o empregado. O empregado é toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual a empregador sob a dependência deste e mediante salário. Ou seja, o primeiro requisito é que seja pessoa física. Os outros requisitos são pessoalidade, ou seja, tem que ser a própria pessoa, tem que ter habitualidade, que é o mesmo que prestar serviço de natureza não eventual, subordinação, que é receber ordens no caso, tem que ter a subordinação, e também mediante salário, ou seja, subordinação econômica. Portanto, portanto, quando uma pessoa é chamada para trabalhar em um local com a condição de abrir empresa e emitir nota, mesmo preenchendo todos os requisitos citados para ser considerado empregado, isso claramente é uma fraude. É uma fraude. Então, a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço é permitida pela lei, mas não será a lei trabalhista que cuidará dessas relações, e sim a lei civil, uma vez que se trata de duas empresas negociando. Nesse caso, seria perfeitamente possível o responsável pela pessoa jurídica enviar quem ele quiser para prestar aquele serviço, já que não existe a pessoalidade. Ou ainda, ele poderia rejeitar algum serviço, pois não há dependência econômica. A empresa, pessoa jurídica, presta um serviço sem relação de subordinação ao cliente. O empregado, pessoa física, está subordinado ao seu empregador, ou seja, ao seu patrão, que não é o seu cliente. Caso uma pessoa jurídica seja dispensada do seu serviço, serão devidos os direitos previstos no contrato celebrado entre as duas empresas, que é o prestador e o cliente. Contudo, contudo, se um trabalhador contratado nesse esquema fraudulento for dispensado e não receber suas verbas recisórias, o que geralmente acontece mesmo, porque já começa errado, então fazem as coisas erradas, depois lá na frente também, nesse caso, ele poderá ingressar na Justiça do Trabalho, pleiteando o reconhecimento do seu vínculo empregatício com a empresa. Se o juiz entender que estão presentes elementos previstos no artigo 3º, que foi lido aqui nesse vídeo, que foi falado aqui nesse vídeo da CLT, como dissemos, esse trabalhador será considerado empregado e poderá receber todas as verbas trabalhistas decorrentes de um contrato de emprego. Então, por mais que queira ali fazer uma fraude, colocar uma pessoa física como se ela fosse uma pessoa jurídica, só para não ter que pagar os direitos trabalhistas dessa pessoa, se der problema lá na frente e esse empregado entrar ali na Justiça do Trabalho e o juiz entender que realmente isso aí não era pessoa jurídica coisa nenhuma, era uma pessoa física trabalhando, aí vai valer o quê? Vai valer o seguinte, o juiz vai pegar, vai bater o martelo lá e você vai ter como empregado todos os seus direitos que foram negados para você, você vai passar até eles, porque nada mais é do que uma fraude aí querer falar que é uma pessoa jurídica, quando na verdade não é, quando na verdade é uma pessoa física. Então, se é pessoa física, então ela vai ter os direitos de uma pessoa física. É assim que funciona, é assim que diz a nossa CLT, a nossa lei. E se ficou alguma dúvida, mande um e-mail para contabilidagetv.com Vou ter o maior prazer em responder. Aguarde os próximos vídeos, pois vão ter assuntos bem bacanas aí do nosso mundo da contabilidade, do mundo empresarial, você que é empregado, você que é patrão, é muito interessante assistir esses vídeos aí, pois você vai começar a entender melhor como que funciona aí a parte trabalhista, a parte de tributos e muito mais, e muito mais. Então, inscreva-se no canal, é grátis, curta o vídeo, é muito importante, compartilhe o conhecimento e vamos juntos tornar esse maior canal contábil empresarial aí do Brasil e do YouTube. Vamos lá. Então é isso aí, pessoal. Deus abençoe a sua vida, pois em Deus não somos ninguém. Fui.